O senhor cidadão paraibano já deu para notar que o efetivo da polícia militar foi reduzido drasticamente. Estamos praticamente sem policiais nas ruas e a partir de amanhã, dia 8 de janeiro de 2022, a situação vai ficar pior ainda. Eu não estou aqui fazendo terrorismo ao senhor cidadão paraibano, que paga imposto e tem direito à segurança pública. Eu estou aqui alertando dos perigos reais do caos generalizado da segurança pública. Eu, como deputado estadual, tenho a obrigação de informar bem o cidadão. É um dever do deputado falar o que está acontecendo, não do governo, da sua propaganda oficial, de uma parte da imprensa que tenta passar pano e abafar a realidade do caos da segurança pública. Estamos praticamente sem policiais nas ruas, porque o governador abandonou os seus homens e mulheres que defendem a sociedade mesmo por risco da própria vida. Sendo assim, ele abandonou o senhor cidadão à própria sorte.